Essa parceria, as conversas começaram na metade do ano passado, o MASP já estava com a intenção de apresentar essa retrospectiva da trajetória da artista, da Annabella Geiger, e o SESC se aproximou na intenção de formar uma parceria unindo forças, recursos e ideias para apresentar um recorte do trabalho da artista carioca ao longo da carreira dela, que é de 70 anos. Desde a inauguração, o SESC Avenida Paulista, dentro das artes visuais, pesquisa um pouco o conceito que a unidade possui, que é de corpo, arte e tecnologia. Essa é a quinta exposição montada aqui na unidade, que se relaciona totalmente com esse trabalho, no que diz respeito à pesquisa política, à pesquisa de corpo, então faz todo sentido receber esse trabalho da artista. A unidade, ela inaugurou com algumas exposições internacionais e recentemente, depois do Sebastião Salgado, mostrando uma série de fotografias, recebendo a Annabella Geiger de total importância para apresentar um panorama das artes brasileiras. Aqui no MASP, a gente organizou a exposição em sete núcleos, cobrindo diversos momentos da produção da artista e, sobretudo, com obras de parede e obras escultóricas, no caso das gavetas, famosas gavetas Annabella feitas com cera. Já no SESC, a gente se aproveitou do espaço, um espaço bastante propício para se criar instalações, instalações fechadas, instalações imersivas. Aqui no MASP, a gente tem essa galeria do segundo subsolo, muito aberta, com pé direito muito grande. A gente não poderia fazer as instalações que a gente planejou para fazer no SESC, Vinda Paulista, que são as três instalações que estão lá, Indiferenciados, Circumambulácio e a instalação que ela apresentou na Bienal de São Paulo de 1971. Mapas, frisos e vídeos macios. Nesse sentido, o espaço acaba nos orientando para as escolhas dos trabalhos nesses dois espaços, do MASP e do SESC, Vinda Paulista. A obra Brasil, nativo-brasilenígena, é bastante emblemática na obra da Annabella. Ela está presente em diversas coleções, como a coleção do MoMA, a coleção da Tate, do Museu Reina Sofia, em Madri. Sem dúvida, é uma obra que fala sobre condições históricas, sociais, políticas, culturais do Brasil. O tema da exposição gira em torno dessas preocupações políticas, sociais, antropológicas na obra da Anna. E essa obra tinha um certo poder de síntese desses interesses da artista e também de preocupações que nos interessam na obra da Anna. A gente se apropria do título da obra Brasil nativo-brasile-linígena para dar um tema e o fio condutor da amostra. O SESC Avenida Paulista, desde a inauguração, recebe milhares de pessoas por dia e boa parte delas passa aqui pela exposição. Muitas delas não conhecem o trabalho da Annabella Geiger, então é de extrema importância estar aqui nesse local, nesse corredor, que é a Avenida Paulista e apresentar um pouco do trabalho de uma artista que tem um reconhecimento, inclusive fora do Brasil, mas que não é tão reconhecida por boa parte das pessoas que frequentam a unidade. Os nossos públicos variam de faixa etária, muitas pessoas são de fora do Brasil, vêm visitar a unidade pela primeira vez, então eles passam por aqui e acabam se aproximando um pouco desse recorte, dessa pesquisa da artista.